E aí, Edson. Bom dia. Tudo bem? Esse caminhão é um Kenworth. Como é que é? Kenworth. 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 Ele veio dos Estados Unidos. Ele é de 1973. Caminhão muito bom, um caminhão muito original. Fui numa feira no Alabama, gostei desse caminhão, comprei ele e trouxe. E trouxe esse pra cá. Não é comum nós encontrarmos um Kenworth aqui no Brasil. Acredito que deve ter no máximo dois ou três. Tem dois ou três. Tem três caminhões agora. Exatamente. Com esses são três. Ele tem aqui o slip, a cama, com geladeira, televisão, ar condicionado. É um motorhome em cima do chassi do caminhão. Exatamente. E qual é o motor dele? Esse caminhão tem um motor Caterpillar, 500 cavalos. 500 HP Caterpillar? 500 HP. Ele tem uma transmissão, um câmbio com 15 marchas. A gente fica até admirado por ele ser em 1973 e em 1973 já ter toda essa tecnologia que ele tem. A suspensão dele, como é que é? A suspensão na traseira é a. Na dianteira ele não tem tambor de freio. Era caminhão que andava na neve, andava no gelo, então ele não tem freio na dianteira. Edson, é interessante como esse caminhão tem o jeitão, ele inspira cowboys do asfalto. Ele tem o nosso jeitão. Foi um dos motivos que eu comprei esse caminhão. Ele é típico com cowboys do asfalto. Eu acho que é por isso que a gente se atrai por esse tipo de caminhão, porque tem toda uma história por trás disso. O que representa esse caminhão pra ti, esse estilo desse caminhão? Em uma palavra, algumas palavras, como é que tu resumiria nesse caminhão? Olha, o que representa esse caminhão pra mim, não só esse como alguns outros que eu tenho, são que nem meus filhos. Eu adoro, eu gosto de todos iguais, eu adoro o caminhão. Tá no meu sangue. Bom, em todos os encontros, todos os eventos que tem no Brasil de caminhões, podem contar que eu estou lá. Bem o estilo cowboys do asfalto, que é exatamente o que a gente gosta. Muito bom. Grande amigo e grande cowboys do asfalto. Muito obrigado.